O que você não estava aqui fazendo o fim Por isso nessa vida eu vou sugerir Que você se retire desse estabelecimento Porque você não tem o comprometimento Correndo pra chegar aqui e fazer nessa hora Cê sabe que agora o moleque faz sem demora Entende que nessa vida eu dou fuga É o Yoshi, se fudeu minha rima é uma casca de tartaruga Você vai se fuder fazendo a referência do Mario E com certeza não é o contrário Você entendeu que aqui eu tô na linha E com certeza eu sou perigoso igual a estrelinha correta Com certeza eu tô cuspindo fogo tipo a Miri E nessa vida de chapa então cuspire Porque cê sabe mano que cê não tá no jogo E com certeza eu tiro e faço o circo pegar fogo E Yoshi na voz Direito de resposta Ei, cara Vamos, 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 vamos Ei, ei, ei E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer E vai morrer ou vai matar Cê não entendeu porque fechou o extra Acabou o beat mano e viu continua com a sua palestra Cê é bonito que eu mando uma palinha Falou que da fuga é a fuga das galinhas Mas senão Eu não sei se fã Mas que eu tenho a admissão Falou que eu não conhecimento Sua rima foi com o vento Gu precisa de ir, mas tá lendo Tá parado, tá subindo, não tá evoluindo E aí Gu, cê tá comprimido Porque mano Cê não entendeu Cê é demente A rima que eu mando Tá entrando na sua mente E cê fica calado Uma cara de puto Romando a rima Até embaixo do viadudo Cê entendeu Passei sufoco Falando debaixo do viadudo Gente, você nasceu Não do louco Primeiro e outro MC é um magulho foda Porque toda vez cê chega e fala isso nessa roda Porque a rima é uma prosa Pra lembrar que a 2 a 1 ganhei também lá no Santa Rosa Cê entendeu em cima de você Só aqui mano Não tô querendo aqui te despedecer Porque parça eu mando uma palinha Eu bati no buco E pra casa levei a folhinha Cê não entendeu na improvisação Ela não guarda roupa Se eu quiser chamo nas ideias Se eu vacilão Cê entendeu Tá com a bolsinha Só que parceiro Cê nunca vai encaixar nenhuma liga Direito de resposta Agu do outro lado Pesadamente Vamos que vamos de direção Mas cê sabe que na base cê não encaixa Não fala do Santa Rosa Chapa Porque sua moral é baixa Pelo meu bairro Lá na minha quebrada E com certeza nessa pinta Cê fica desestruturada E entende Quer que você mais briga Cê tem uma folhinha Tem de um tanta Que filme em uma bíblia Só pra você entender Que é muito conhecimento E com certeza eu vou mostrando O que tem aqui dentro Você falou que eu tô travado Dá pra entender Mas mesmo assim Ainda mando muito mais que você Só pra você Perceber o comprometimento Com certeza aqui no argumento Cê fala essas pinta Você quer vim gastar E com certeza nessa pinta Cê não vai degustar É fuga das galia não Ô seu vacilão Isso que dá você fugir Na escola já Então preste atenção Que agora eu vou falar Cê pode ir na escola Mas eu vim pra ensinar Terceiro 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 A tentativa foi boa Mas Os números não mentem Vamos que vamos Votação Barulho para o Gu Barulho para o Yoshi Por vocês Gu